Teus ouvidos estão cansados de ouvir Perdeu, os amores que passaram em minha vida Hoje vivem em completa escuridão Deus é quem pode dar o que fez me pedir, eu não Deus é quem pode dar o que fez me pedir, eu não Não há fidelidade, embora havendo a compreensão A casa é braca, na ausência o mal é sempre a solução Depois de conto bateu o ideal, corrido vai embora Deixando o remoto em seu lugar, vai te ver que chora Meu, ouvidos estão cansados de ouvir Perdeu, os amores que passaram em minha vida Hoje vivem em completa escuridão Perdeu, é quem pode dar o que fez me pedir, eu não Não há fidelidade, embora havendo a compreensão A casa é braca, na ausência o mal é sempre a solução Depois de conto bateu o ideal, corrido vai embora Deixando o remoto em seu lugar, vai te ver que chora Os meus ouvidos estão cansados de ouvir Perda, o teu ouvido se chama salvo e morrer Perda, o teu ouvido se chama salvo e morrer